E é exatamente nos momentos em que a gente enfrenta as maiores dificuldades que precisamos nos lembrar de incluir isso na nossa lista de afazeres. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre uma atividade, uma ação que nós precisamos incluir na nossa lista de afazeres, sobretudo quando nós enfrentamos momentos de dificuldades, problemas que parecem muito grandes. E venhamos e convenhamos. Muitas vezes nós enfrentamos esse tipo de problema, esse tipo de situação. Às vezes pode ser um projeto, um projeto profissional, um projeto social, que de repente entra assim naquilo que parece ser um beco sem saída. A gente olha para frente e imagina, olha, não tem solução, não vamos conseguir superar esse obstáculo, a gente não vai conseguir chegar nos resultados que nós estávamos almejando. Às vezes pode ser alguma circunstância que obscurece o clima familiar, seja o comportamento de um ente querido, seja uma problemática de saúde, seja uma situação de conflito. E aí a gente olha para aquilo e fala assim, gente, não tem jeito, não vai dar para superar isso. Às vezes pode ser alguma coisa no campo pessoal, alguma coisa com a gente mesmo, alguma dificuldade que a gente começa a considerar e encara aquilo como sendo algo que nós não vamos conseguir superar, que a gente não vai conseguir transpor. E nessas circunstâncias nós podemos adotar uma de três alternativas de posturas. Podemos escolher um de três caminhos e isso é uma escolha. Cada um vai olhar para a situação e escolher um desses três caminhos. E nós sempre escolhemos um deles, independente de ser consciente ou não, nós acabamos que escolhemos um desses três caminhos. O primeiro caminho é o caminho do desânimo. Diante da dificuldade, do problema, do obstáculo, a gente começa a desanimar e fala assim, olha, não consigo mais, vou desistir. E a gente acaba não movendo energias para continuar. Às vezes a gente desiste, às vezes a gente deixa só a situação seguir do jeito que está. Sem a gente mais se colocar numa posição de ficar ansioso, preocupado com o que vai acontecer. A gente entra naquele clima de desânimo. Desanimei. O outro caminho é o caminho da resignação. A gente olha para a situação e fala assim, ok, é assim mesmo, vou me resignar e vou deixar as coisas continuarem sendo como estão. Deixa eu continuar desse jeito para ver o que vai acontecer. Esse é um caminho. Existe, contudo, um terceiro caminho, que é quando nós decidimos agir. Quando a gente olha para o obstáculo, olha para a dificuldade, olha para o problema e diz assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Vou olhar o que está no meu campo de ação, o que eu posso realizar, com quem eu posso conversar, que atividade que eu posso fazer. E a gente decide agir. E quando nós optamos por esse terceiro caminho, que é o caminho de não desanimar, de não desistir, da gente continuar firme na direção dos nossos propósitos, daquele resultado que a gente está buscando, nós precisamos incluir na lista de afazeres um item fundamental nessas situações. E que eu percebo que normalmente as pessoas esquecem. Esse item é o seguinte, anota aí você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. É ter fé em Deus. Isso mesmo. Quando a gente está enfrentando uma dificuldade grande, um problema, um obstáculo que parece insuperável e a gente decide continuar agindo, nós precisamos incluir ter fé em Deus na lista de afazeres. Porque ter fé em Deus significa reconhecer que, diante de situações desafiadoras, existem coisas que nós podemos fazer, mas existem coisas que Deus pode fazer por nós. Existem situações que exigem a nossa ação, mas nós não podemos esquecer que Deus está conosco e que Ele também fará parte dEle. E a parte que Deus vai realizar, muitas vezes, é aquela que foge a nossa capacidade, que foge a nossa habilidade, que às vezes foge até a nossa compreensão. Às vezes a gente está diante de uma situação e fala assim, olha, não sei como isso vai se resolver. Mas pelo fato da gente não desanimar, da gente não desistir, a gente começa a fazer alguma coisa e, de repente, aparece uma luz no fim do túnel. Alguma coisa que a gente não conseguia imaginar que acontecesse, acaba acontecendo e aquele problema se resolve, aquele obstáculo pode ser contornado, aquela dificuldade é superada. Ter fé em Deus não significa que nós devemos abandonar aquilo que nos compete fazer. Porque a ação divina, ela só vai produzir os resultados se a gente fizer a nossa parte. Porque se a gente desanimar ou desistir, optamos por não buscar mais aquilo, Deus não vai forçar algo que a nossa vontade já decidiu não fazer. Mas, por outro lado, se a gente decide agir, se a gente decide continuar, se a gente acredita que vai superar aquilo, que a gente vai encontrar uma solução, nós podemos e devemos ter confiança de que aquilo que supera as nossas possibilidades, de aquilo que vai além das nossas habilidades, dos nossos recursos, Deus poderá prover. Ter fé em Deus é fazer a nossa parte e confiar que Ele caminha junto conosco, muitas vezes realizando aquilo que nós não somos capazes. então é preciso colocar isso na nossa listinha. A gente fala assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou ligar pra fulano, vou tentar mudar esse comportamento, vou fazer essa coisa, mas vamos colocar também isso. Ter fé em Deus. Deus está ao nosso lado, realizando aquilo que vai além da nossa capacidade pra que nós possamos, sim, alcançar os nossos objetivos quando eles estão sintonizados com o bem, com o amor e com a paz. Vamos ler agora o texto que inspirou a nossa reflexão de hoje. Do segundo volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, é um comentário a Marcos 11, 22. E o versículo nos diz, Em resposta, Jesus lhe diz, Tende fé em Deus. E Emmanuel intitula o seu comentário, Tende fé em Deus. Bastas vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante, e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos, e não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos à impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-las ao próprio infortúnio. A voluma-se à prova que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientando-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais díspares a crise, por maiores as consternações, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. tem de fé em Deus. Uma belíssima página de Emmanuel nos lembrando a importância de não esquecermos a fé em Deus nos momentos de maior dificuldade. E o desafio para hoje não poderia ser outro que não incluirmos na nossa lista de afazeres do dia ter fé em Deus. sobretudo se estamos passando por momentos de dificuldade, de infortúnio, de problemas que nos parecem intransponíveis, agora é o momento de a gente colocar na nossa listinha ali ter fé em Deus. Então, hoje, vamos exercitar ter fé em Deus. que tenhamos todos uma excelente manhã ou uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar em nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.